Agora quem está funcionando? É uma barata, mulher! AQUI! E aanta! Tá fazendo uma barata! Uma barata! A 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 É uma barata Eu te peguei Ai... Ai... Isso não tem, isso não tem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Calma, calma, calma Ai... Asta la vista, cucaracha Legenda Adriana Zanotto